Lando Norris é o vencedor do Grande Prêmio da Holanda, enfiando 20 segundos no Max Verstappen. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas do vencedor Lando Norris, do segundo colocado Max Verstappen e do terceiro Charles Leclerc, você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem, você tem de todas as equipes e pilotos, tem também moletons, tem polo, entra lá pelo link na descrição e coloca o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards na Instante Gaming, várias promoções rolando lá, então entra urgentemente pelo link na descrição e adquira os seus produtos favoritos. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, grande prêmio da Holanda, primeiro grande prêmio pós-férias de verão, e tivemos McLaren ganhando, além da Polyposition ontem, que citamos aqui, o Lando Norris, e não foi de qualquer forma não, foi enfiando 22 segundos em Max Verstappen, o dono da casa, que até então era o único vencedor em Zandvoort desde que voltou ao calendário. Este é o nosso vídeo de primeiras impressões da corrida, então o vídeo com os dados que eu vou coletar para vocês será o segundo do dia, fiquem atentos então ao segundo vídeo do dia, agora vamos conversar sobre as primeiras impressões. Primeiro de tudo, Norris largou mal, a gente viu isso mais uma vez acontecendo, perdeu a primeira posição na largada para o Verstappen, só que aconteceu aquilo que o Felipe Giafone estava comentando no início ali, antes da corrida começar, que é o seguinte, o Lando Norris tem um tempo de reação bom, mas o carro não acompanha, e quando a Fórmula 1 botou o tempo de reação na tela, foi exatamente isso que aconteceu. O tempo de reação de Lando Norris e Max Verstappen foi idêntico, só que o carro da Red Bull traciona melhor, e você vê que é um problema da McLaren porque a Mercedes também tracionou melhor que a McLaren, no caso ali do Piastre. Então existe um probleminha aí com a McLaren, o calcanhar de Aquiles deles está sendo justamente a largada, e isso pode ser muito prejudicial em pistas com muita dificuldade de ultrapassagem, como uma Singapura, por exemplo, acaba sendo muitas vezes. Nesse contexto, Norris perde a primeira posição, mas olhando o que foi o ritmo de corrida nas simulações, que eu citei para vocês também na sexta-feira, eu até falei para os membros na hora, falei, olha, mas o ritmo de corrida do Norris foi bom nas simulações, ele provavelmente vai brigar com o Verstappen. E dito e feito, o Verstappen abriu ali um segundo e pouquinho, ficou ali naquela margem, depois que o carro foi ficando mais leve, que o pneu foi aquecendo e tal, aí já era. Lando Norris começou a andar mais próximo do Verstappen, até que chega o momento da ultrapassagem. Uma ultrapassagem, inclusive, que o Verstappen ameaça uma defesa, e no final das contas parece que desistiu no meio do caminho da defesa, e aí o Lando Norris faz a ultrapassagem. E depois que ultrapassou, acabou a corrida. Não houve chance para o Verstappen, o Verstappen não teve mais uma perspectiva de vitória, a não ser que o Norris errasse, tivesse alguma quebra, alguma coisa assim. Porque o Lando Norris foi abrindo, abria meio segundo por volta, um segundo por volta, a corrida ficou na mão do Norris e ele foi impecável durante toda a prova, quer dizer, com exceção da largada ali, né, que aí pelo visto foi mais culpa do carro, Lando Norris fez uma corrida impecável e mereceu a vitória em Zandvoer, mostrando que sim, a McLaren continua sendo a melhor equipe que desenvolve carro desde o ano passado, toda atualização que eles botam no carro funciona, é impressionante, e o Lando Norris está evoluindo como piloto. A ordem de forças da Fórmula 1 está mudando ou já mudou, nós falamos isso no vídeo com o Molina, aqui se você não viu o vídeo com o Ricardo Molina, dê uma olhada, e também já estamos falando isso desde antes das férias, falando que em algum momento a Red Bull que vinha numa decrescente e a McLaren numa crescente, em algum momento iriam se cruzar e a McLaren passaria a ser a principal força. Pelo visto, nessa segunda parte do campeonato é exatamente isso que vai acontecer, a McLaren desponta como a equipe principal da categoria. Verstappen teve uma corrida de minimizar danos, foi uma corrida de tentou alguma coisa na largada, depois ficou reclamando do carro, tal, viu que não tinha ritmo, ainda assim, foi um piloto que andou muito bem, se você exclui o Norris da equação, o Verstappen andou muito bem em relação aos adversários, então não é um cenário de terra arrasada para a Red Bull, no sentido de que, nossa, agora estamos piores que todo mundo. Não, a Red Bull pode pensar que eles estão com o segundo melhor carro, e que agora é uma questão de tentar achar um ponto de equilíbrio no desenvolvimento para alcançar a McLaren, mas a corrida do Verstappen foi solitária, ele não teve muito o que fazer, a não ser ficar segurando aquele segundo lugar, o terceiro colocado não ameaçava, o Norris estava muito longe, então a corrida do Verstappen foi essa. A disputa pelo terceiro lugar é que ganhou um contorno um pouquinho mais interessante, você teve briga ali com o Russell, você teve briga Piastri, Leclerc, esses caras tinham possibilidades. Em um determinado momento, o Russell começa a se desprender, ele começa a ficar para trás desses caras, ele já não vai ficando mais com tanta chance, a briga se resume a Piastri e a Leclerc, e aí entra a estratégia da Ferrari, que é quase um milagre, estamos falando aqui de algo que raramente acontece, que é a Ferrari acertar uma estratégia e isso pagar os dividendos, como é dito na língua inglesa. Charles Leclerc fez uma corrida muito segura, muito segura mesmo, você não vê o Leclerc errando, cometendo erros e tudo mais nessa prova, ele fez uma corrida segura, pilotou defensivamente muito bem, segurando o Piastri, não dando chance ao Piastri, e a Ferrari acertou na estratégia, porque ele ganha essa posição do Piastri e também do Russell, se você olhar para o contexto geral da corrida, nos boxes. Então, a estratégia da Ferrari, aliada ao desempenho do Charles Leclerc, proporcionou esse terceiro lugar, que deve ser sim muito comemorado na Ferrari, em ritmo puro. Era melhor que a McLaren do Piastri? Não, mas aí entrou a estratégia e o braço do piloto para poder fazer diferença, poderia facilmente ser o Piastri, ali no terceiro lugar, mas o Leclerc estava inspirado e fez aquela exibição que se espera dele, que é um piloto que eu falo aqui no canal, que é muito bom, tem um grande potencial, mas que por vezes não entrega o que é esperado, e hoje entregou, o terceiro lugar é merecido, por mais que a Ferrari não tenha um carro ótimo no momento. A Mercedes teve um final de semana que ela poderia ter tirado positivos, o Russell faz uma segunda parada que não necessariamente deu certo, a ideia era ir para cima do Sérgio Pérez, mas não conseguiu chegar, tinha um ritmo melhor durante toda a corrida do que o Pérez, e o Lewis Hamilton fez corrida de recuperação, chegou em oitavo, foi uma boa corrida de recuperação do Hamilton, conseguiu sim um bom resultado, assim como o Sainz também fez uma boa corrida de recuperação lá pela Ferrari. Chegou na quinta posição, chegou bem o Sainz. Então é aquele negócio que eu já falava para vocês há algum tempo, o Pérez, no ritmo puro, foi o pior dos oito, foi o pior de todo mundo ali, só que por o Hamilton largar muito atrás e o Russell ter essa segunda parada, o Pérez acaba na sexta posição, minimizando o impacto nos construtores do excelente resultado da McLaren. A McLaren está diminuindo, esses construtores estão muito em aberto, muito provavelmente a McLaren vai passar a Red Bull nas próximas provas, e o campeonato de pilotos também está em aberto, e é isso o que talvez o pessoal ainda não tenha reparado muito bem. Na transmissão foi até dito, ah, o Verstappen não precisa mais vencer corrida. Não é bem assim. Se você considerar que ainda faltam algumas provas, faltam o quê? Nove corridas? E ainda tem sprint? Se o Lando Norris vencer todas essas provas, mesmo que o Verstappen chegue em segundo, Lando Norris leva o campeonato de pilotos. Então o Verstappen não está tão seguro quanto está sendo dito. É muito difícil? Claro, gente. É muito difícil, ainda mais que o Norris, na primeira parte da temporada, perdeu alguns pontos importantes em relação ao Verstappen. Mas não é impossível, e considerando que a McLaren agora está com o carro favorito a vencer provas em tudo quanto é tipo de circuito, não é nenhum absurdo pensar que o Norris pode vencer essas provas. Não é absurdo. Se antes poderia ser um absurdo, agora não é. É claro que a Mercedes pode surgir numa prova ou outra como uma ameaça como aconteceu no final da primeira parte. Claro. É claro que uma Ferrari pode ser que com as atualizações que vão ter a parte de Monza, que são atualizações maiores, e tal, pode dar uma chegada ali de novo e roubar pontos? Claro, pode acontecer. Mas no contexto geral, o que nós vimos no Grande Prêmio da Holanda é o que deve acontecer no restante da temporada. A corrida talvez não tenha sido grande, assim, impactante. Tivemos boas disputas no meio de pelotão, com certeza. Disputas excelentes. Teve um momento que tinha cinco carros brigando ali. Foi legal? Foi. Só que a gente sabe que o público quer ver disputa na frente. Quando você tem o meio de pelotão se degladiando, o pessoal, ah, legal, tal e pronto. A gente quer ver o pessoal da frente se degladiando e o que está acontecendo agora, a perspectiva, é de uma temporada mais voltada para a McLaren. Então, aquelas brigas McLaren, Mercedes, Red Bull, talvez já não aconteçam com tanta frequência na segunda parte. Vai depender muito do desenvolvimento de cada uma. Menção honrosa para Joe e Bottas, que conseguiram fazer um final de semana perfeito. Foi perfeitamente ruim. Eles ficaram em último em todas as sessões, basicamente. Eles foram péssimos em tudo, em todos os setores, em tudo que você imaginar, eles foram os piores. Então, parabéns a Sauber por um final de semana perfeito na Holanda. A corrida, eu diria que foi no máximo boa. No máximo. Não foi grande coisa. Não foi nada espetacular. O que nós tivemos foi, realmente, a perspectiva de uma temporada um pouco mais animada na tabela, mas não necessariamente na pista. A disputa ainda entre Ferrari e Mercedes deve rolar na pista com frequência. O Pérez deve ficar nesse bolo, assim como o Piastre deve ficar oscilando entre a galera da frente e esse pessoal aí da Ferrari, da Mercedes e tal. Já entre Verstappen e Norris, eu estou achando que nessa segunda parte a diferença vai ser por aí mesmo, nesses 20 segundos. Mas, claro, mais uma vez, devo dizer que tem ainda atualizações das equipes chegando. Muita coisa vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a corrida. O que você viu da performance de Norris, de Verstappen, de Leclerc, dos pilotos no geral. No próximo vídeo, vamos falar sobre os dados da corrida para a gente compreender como se chegou a esse resultado. Então, não perca mais tarde um vídeo com uma análise muito mais precisa baseada nos dados. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motora. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!